Olá, rapaziada, como é que vai? Tudo bem? O meu nome é Mr. Chocolate e mais um fim de semana que vai cegando e é hora de falarmos sobre uma bebida típica da nossa terra do piniquim. Eu não tô falando da caipirinha não, mas sim da catuaba. Eu vi seu mocorongo xexelendo, seus olhos estão brilhando. Ela tem um gosto bem docinho e agrada aos iniciantes no mundo das bebidas. Porém, o forte apelo da catuaba, pasmem, é no aumento da libido e nos desejos sexual. Ela é produzida a partir de folhas e galhos de uma planta brasileira chamada Imbirusu. E segundo pesquisadores da Unicamp, seus efeitos começam com sonhos picantes, como o de você naquela praia deserta, com essa morena aqui. É mesmo, tá? Serve pra mim, acho que sonho. Que pena! Até depois o aumento do desejo sexual, que é comprovado. Mas tome cuidado, porque por ser um estimulante, se tomada sem moderação, pode levar a insônia e a nervosismo. E se você é como eu, que pensava que a única coisa estimulante da catuaba era aquela mulher bonita no rótulo de suas garrafas, sinta-se surpreendido e pode comemorar. Vamos fazer o seguinte? Ou nem? Chama aquela catuaba, morô? Porque é hoje que a Valkyria se apaixona pelo bonitão aqui. A Valkyria se apaixona pelo bonitão aqui.